Olá pessoal, ciclismo e depressão. O número de casos de depressão nunca foi tão alto e a cada dia o número de pessoas apresentando esse quadro aumenta absurdamente. Mas como o ciclismo pode amenizar a depressão? É o que nós vamos ver hoje. Olá pessoal, eu sou o Açu do canal Vida na Bike e o assunto hoje é sério, é sobre a depressão. Em 2019, cerca de 6% da população brasileira sofriam de depressão e esse percentual aumentou consideravelmente com o surgimento da pandemia, onde a população foi submetida a um isolamento para tentar conter a contaminação. E esse isolamento e toda a situação envolvida em torno disso desencadeou uma série de problemas, como síndrome do pânico, aumento da ansiedade e depressão, principalmente a depressão. Nós sabemos que a atividade física é um aliado no tratamento da depressão, mas atividades que te colocam em contato com a natureza, como é o caso do ciclismo, faz bem para o corpo e a mente. Algumas pesquisas afirmam que esse contato com a natureza tem efeito terapêutico. O convívio com pessoas, o convívio social tem grande influência no tratamento da depressão. Portanto, o ciclismo é um dos exercícios mais poderosos no combate à depressão. E pesquisas afirmam que pedalar de 30 a 60 minutos, de 2 a 5 vezes por semana, pode reduzir em até 50% dos casos de depressão. Olha que legal essa informação! Então, não tenha vergonha de começar, independente da sua idade e do poder aquisitivo. Não se importe se a sua bike é simples, se você não consegue pedalar por muito tempo. Se for o caso, pedale por 5 minutos. Dali a pouco, esses 5 minutos já viram 10. Que, dali a pouco, você já consegue pedalar 20. E quanto menos você esperar, você já está pedalando durante uma hora. Em poucos dias, após você iniciar a sua rotina de pedal, você vai perceber, você vai sentir melhora. Afinal, alguns hormônios que são liberados durante o exercício, eles exercem papel fundamental no controle da depressão. Mas lembre-se, esse é um tratamento a longo prazo. Então, você tem que procurar se manter motivado. Procurando novas trilhas, novas rotas, aumentando a distância para fugir da mesmice. E claro que, além do exercício, além do pedal, deve haver um acompanhamento médico e terapêutico. O fato é que, o exercício, a atividade física, o pedal, ele vai desencadear uma cascata de efeitos biológicos que resultam em benefícios para a sua saúde. Então, gente, a dica é, não espere para amanhã. Escolha uma atividade que mais você se identifica, que mais você gosta e coloque o seu corpo para se movimentar. Essa é a dica que eu quero deixar para vocês aqui no canal. Vamos cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.